O Tesouro Nacional divulgou nesta sexta-feira o resultado das contas públicas do chamado governo central. O governo central é o próprio Tesouro, é a Previdência e é o Banco Central. O resultado, como era de se esperar, veio fraco. Houve um superávit primário, quer dizer, uma diferença entre as receitas correntes do governo e as despesas correntes de 1,2 bilhão de reais, que é um número baixo. Por exemplo, em relação ao mês passado, é uma queda gigante de quase 80%, mas comparar um mês com o mês anterior, no caso especificamente das contas públicas, não vale muito porque as situações são diferentes, os fatos geradores, como se diz no jargão do Tesouro, são outros, coisa e tal. Mas, se for comparar, por exemplo, o resultado primário do governo central no primeiro semestre de 2013 com 2012, no primeiro semestre de 2011, 2010, a coisa fica ruim, bem ruim para 2013. Porque o superávit primário nesse período chegou ali a 33 bilhões de reais, o número menor do que em 2012 e menor do que em 2011, só superou mesmo, chegou perto de 2010, que foi um pouco abaixo. Bom, o governo central, o Tesouro, teve superávit no mês de junho de 4,5 bilhões de reais, mais ou menos, um número baixo. Já a Previdência teve um déficit de 3 bilhões e tanto, 3 bilhões e meio, um número alto e a gente já vai dizer um pouco porque isso está acontecendo. No geral, o que está acontecendo é o seguinte, a economia está andando mais devagar e, portanto, a arrecadação de tributos, que é diretamente dependente de como anda a economia, é óbvio, está vindo mais lenta. Mas, além disso, tem as desonerações que o governo fez a partir de uns anos para cá, especialmente no ano passado e muito forte no começo de 2013, que afetam as receitas e afetam especialmente as receitas da Previdência, porque parte das desonerações está sendo feita com desonerações de recolhimentos para a Previdência que o Tesouro promete cobrir quando for o caso. Então, a situação é bem clara. Economia andando devagar, receitas andando também devagar e as despesas andando ainda mais forte. Para ter uma ideia, no primeiro semestre de 2013, as receitas cresceram 7,5% e as despesas cresceram quase 13%. Ou seja, nesse caminhar, o superávit primário do ano vai ser bem pequeno. Aliás, muita gente já está prevendo, muitos analistas, que ele ficará abaixo de 2% quando o governo insiste ainda que conseguirá alcançar a nova meta de 2,3% do PIB. No começo do ano, vocês lembram, a meta era de 3,1% do PIB, mas provavelmente ficará abaixo de 2% do PIB. 1,8% é, nesse momento, uma boa aposta, porque recuperação vai ser difícil no resto do ano, neste segundo semestre do ano.